Uma das dúvidas mais frequentes sobre o voto nulo é se ele vai numa eleição ou como fazer o voto nulo, como executar. Bem, em primeiro lugar eu queria pôr nesse canal, nessa oportunidade única, não um canal de resposta às dúvidas sobre o voto nulo, que muitas vezes já vem incutida de noções erróneas sobre diversos assuntos e mesmo sobre o que as pessoas que defendem o voto nulo propõem realmente. Então eu pretendo fazer um canal mais positivo, explicando da perspectiva anarquista no que consiste o voto nulo, no que consiste a democracia, o sufragio universal, e assim ajudar a esclarecer as pessoas a partir de uma perspectiva anarquista e não a partir de críticas outras. Bem, você votar nulo agora, em 2012, significa você dizer não ao Estado, ao sistema social, político, econômico em que vivemos. O que significa o cidadão dizer não ao sistema político social e que ele mesmo é o fator de produção deste sistema? Significa uma insatisfação, uma revolta, uma das poucas possibilidades em que o cidadão individualmente tem o poder, uma das poucas oportunidades que eu fiz, o poder de falar a sua opinião. Então a máquina limita a opinião do eleitor para qual candidato você quer que assuma a cadeira, dependendo da eleição. Para vereador, prefeito, governador, presidente, senador, deputado, estadual, federal. Mas a urna não permite que você se expresse, expresse suas ideias, expresse, por exemplo, um voto contra esta democracia. E, desse modo, o voto nulo se encaixa justamente aí, sendo ele um voto que expressa mais do que a simples escolha de candidato X ou Y. O voto nulo expressa, para os anarquistas, a sua insatisfação para com o sistema capitalista e a administração democrática deste mesmo sistema. Não é nenhuma novidade que os anarquistas votam, defendem o voto nulo. Porém, para alguns, parece ser surpresa e isso não é tão difícil de entender, uma vez que o movimento anarquista brasileiro e mundial vem tendo sua voz calada sistematicamente ao longo dos anos. Por mais que haja muitos exemplos de expressões do movimento anarquista, através do século XX, essas expressões muitas vezes vieram de uma forma mais poética, menos direta. E isso deixou o inconsciente coletivo, tanto quanto ignorante sobre o que vem a ser anarquia, como os anarquistas defendem suas posições, como eles encaixam na sociedade em que nós vivemos. Então, esse canal, que está sendo aberto, vai servir justamente para, dentro das possibilidades, esclarecer sobre os anarquistas e sua posição perante as eleições. Votar nulo em 2012 significa ir contra todo um sistema pseudo-democrático instalado na República Brasileira que tem suas origens no coronelismo, nas capitanias hereditárias, nos senhores de terra, na propriedade privada da terra, tem suas origens na nomeação do rei, de um senhor de terra, tem as origens na ganância dos colonos em ter seu próprio sistema econômico. Votar nulo em 2012 significa ter consciência histórica, consciência política, ter uma visão do passado e ver também em projeção, para entender o que a gente está vivendo hoje. Os anarquistas sempre votaram nulo, há mais de um século, a voz dos anarquistas fala sobre isso. Durante os vídeos vão ser, esses pequenos vídeos de dez minutos, eles vão discorrer sobre assuntos como Proudhon e sua experiência nas cadeiras legislativas. Então, logo que a França se livra dos reis e tenta instalar o governo civil, uma república, Proudhon, o grande anarquista, vai assumir uma cadeira no parlamento e, a partir de sua experiência como parlamentar, que é aberta no movimento anarquista internacional, uma reflexão sobre os rumos do sistema governamental moderno, do sistema governamental posterior à monarquia. Muitos anarquistas foram as defensores da república, lutaram por ela, deram sangue pela república. Então, não seria justo para a gente, um exemplo, Fábio Luz, o anarquista brasileiro, que era um republicano, e outros, Avelino Fosco, também era republicano. Então, seria injusto, por parte dos críticos, dos anarquistas, dizerem que a campanha pelo voto nulo é uma campanha de desconscientização do povo, ou uma campanha antidemocrática, ou uma campanha antirepublicana, ou uma campanha que favorecesse a um grupo de direita, ou ditatorial, ou um grupo tirânico. Não, os anarquistas, eles defendem, lutaram contra a monarquia. Então, muito do calor da campanha pelo voto nulo vem de uma ideia de uma sociedade sem líderes, sem reis, sem opressão, enfim. E, após essa conquista mundial de sobreporem sistemas monárquicos por sistemas republicanos, os anarquistas não se acomodaram e passaram a fazer campanhas pela afirmação da democracia, por um alargamento da democracia. E a campanha de voto nulo de 2012, entra justamente nesse ponto de alargar a democracia, reforçar, conscientizar. A campanha pelo voto nulo é uma campanha pelo voto consciente. E os anarquistas têm autoridade para fazer uma campanha tão polêmica quanto essa, polêmica, porém, nós não temos um horário de televisão ou rádio, como o outro grupo, o grupo PRO, essa pseudo-democracia tem. Então, a gente vai aproveitar desse recurso incipiente do YouTube e outros sites, para tirar a mordaça da nossa voz, o movimento anarquista, e falar, finalmente, sobre a perspectiva anarquista sobre a campanha de voto nulo de 2012. Obrigado. Obrigado. Aqui fala Juru Pari. Não sou o porta-voz do movimento anarquista brasileiro, nem internacional, porém, gostaria de contribuir com a minha opinião sobre esse assunto e minhas reflexões. Convido todos a participarem também, deixando suas dúvidas e sugestões. Obrigado.